Feliz pela partida, como eu falei ali na entrevista, agradecer a Deus pelo jogo de hoje, agradecer também a minha família que sempre me apoia, a família Esporte também, o que hoje foi bastante aguerrido, então não conseguimos a vitória, mas aí conseguimos um ponto, é importante fora de casa, junto com todos os atletas, o Ceará também é uma equipe muito difícil a se abater aqui no Castelval, mas o importante é que somamos. Obrigado.